E ele é blalalalalala Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 peças pra usar agora no carnaval Então você tá afim de passar esse período aí, esse feriado de carnaval Curtindo, de boa, mas estiloso? Fica esperto que eu vou te dar, vou falar aqui sobre esses 7, essas 7 peças E eu vou mostrando os looks com essas peças aqui também, beleza? Então, vamos lá! Primeira peça que eu quero falar aqui é o chapéu de palha Que é até esse que tá aparecendo aqui atrás Galera, esse chapéu ele é muito estiloso e ele é perfeito agora pro carnaval Porque, né, geralmente a galera costuma ir pra praia, lugares que tem muito sol Então, e esse chapéu ele é uma ótima opção pra esses momentos, sabe? Você vai ficar muito exposto ao sol Porque ele vai dar uma sombra, vai ficar confortável e vai ficar estiloso ao mesmo tempo Esse chapéu ele tem todo de palha e tem uns que tem tipo um forro ali E aí tem um forro na parte de dentro e aí na aba acaba aparecendo também a estampa e tal Então assim, a minha dica é o todo de palha Mas, se você tem como ter, né, mais de um, aí você vai pros estampados Porque de repente pode ser que você, né, compre um desse que tem esse forro por dentro estampado E aí pode ser que um determinado dia a roupa que você esteja não vai combinar com a estampa E aí, enfim, o estampado é legal? É estiloso? É, esse chapéu ele começou a ser usado por surfistas lá, acho que no sul aqui do Brasil, se eu não me engano E aí a galera começou a usar lá, enfim, aí a parada ganhou uma dimensão grande e é muito estiloso E além de ser... e eu gosto desse chapéu, sabe por quê, gente? Ele não é só aquela peça estilosa Mas ele é aquela peça estilosa que tem uma funcionalidade E ele cumpre a funcionalidade pra qual ele foi criado Então, além dele te dar a sombra ali pro seu rosto, proteger do sol Ele também, né, vai fazer você ficar estiloso Eu falei desse chapéu no vídeo de cuidados que todo homem deve ter no verão Então, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Vai lá dar uma olhada, eu falei sobre a questão da sombra desse chapéu que é bem legal Ah, e esse chapéu, ele geralmente tem uma cordinha E essa cordinha serve por conta do vento, né? Quanto da aba, ele fica bem instável na cabeça E aí essa cordinha, você ajusta ela aqui embaixo aqui do pescoço, no queixo E aí ele prende e não voa Tanto, né, na questão de voar, quanto de alguém pegar Que nem a carnaval, sabe como é que é Não deveria ser, mas, enfim, né? Às vezes acontece isso A outra peça que eu quero falar aqui é o bucket head Eu já falei sobre o bucket head aqui no canal No vídeo de previsões de tendência pra 2020 Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição do vídeo E lá eu falei sobre outras tendências que eu acredito que vão pegar em 2020 E o bucket head tá aí E aí, qual é a ideia dele agora no carnaval? Além de ser um acessório estiloso Um acessório que tá em alta É aquele momento que você aproveita pra testar Se você vai conseguir usar Se você vai curtir usar Se vai se sentir bem em usar ele ou não Porque no carnaval, né, galera? A galera sai fantasiado Enfim, pra algumas pessoas tudo é válido Pra mim nem tudo é válido Mas, enfim A questão de você testar uma nova peça de roupa Pra mim é válido Então, é interessante E aí, é um acessório que você pode usar Tanto durante o dia, na praia Quanto você também pode usar à noite Numa balada Numa balada de praia De praia, não só de praia Mas numa balada de carnaval Que eu quero dizer Então, no carnaval ele é tranquilo Ele é de boa Você vai lá Use o seu bucket head Tem os estampados Tem os que são lisos E aí você vai encontrar O que, né, se encaixa mais no seu perfil Mas tá aí Um ótimo acessório pra usar Agora no carnaval Terceiro acessório que eu quero falar aqui São os shorts curtos E aí é o seguinte Já passou a época de ficar sem graça De usar esses shorts curtos Ah, de... Gente Ficar sem jeito De usar os shorts curtos O shorts curtos Com vergonha de usar Tipo, lá em 2017 Quando ele voltou, né Aqui pro Brasil Porque, né Ele já tinha sido muito usado Na década de 70 Sumiu E aí ele retornou em 2017 Começou a retornar em 2017 Em 2018 ele voltou com força Em 2019 com mais força ainda Então, cara Em 2020 Pelo amor de Deus Não precisa mais ter vergonha De usar um short no meio da coxa Beleza? É isso aí Vai lá Vai fundo A não ser que você não se sinta confortável Se você não se sentir confortável Beleza É outra história Tô falando tipo Você gosta Você se sente bem Você curte Você sente a vontade Mas você fica com vergonha de usar E aí, cara Tá na hora de você começar A, né Expandir essa barreira aí Porque Não faz mais sentido 2020 Bora lá Negócio é se sentir bem A outra peça que eu quero falar aqui é A camisa de viscose Cara Se as camisas de viscose São as melhores opções agora Pro verão Consequentemente Elas são as melhores opções Pro carnaval também E aí A única coisa que você tem que ficar Assim Vamos lá Primeira coisa Estampa Não precisa ter medo de estampa Na dúvida da estampa Você coloca Na dúvida de combinar a estampa Você coloca com um short Que seja liso E tá tudo certo Não precisa Se você tá com medo Tipo Ai, cara Essa estampa combina com o quê Vai com um short liso De uma cor neutra Que tá tudo certo Mas uma coisa que você De fato Tem que se preocupar É com o caimento Eu tenho visto bastante As fotos que vocês têm colocado Lá na hashtag De boa na moda Lá no Instagram Se você não tem esse costume Cara Quando você postar foto no Instagram Coloca a hashtag De boa na moda Que eu tô sempre de olho por lá A galera também Que me marca Nas fotos Nos stories Tipo Você tira uma foto Nos stories Marca o meu arroba Que eu olho e tal Enfim E aí Eu tenho visto Algumas fotos Que vocês têm me marcado por lá E eu tenho ficado preocupado Porque vocês não estão conseguindo acertar O caimento Da camisa de viscose Vamos lá Galera É o seguinte Camisa de viscose Ou qualquer camisa Que seja de botão E de manga Manga curta O lance é A costura Essa costura Que tem aqui Tá vendo Essa costura Vem aqui na camisa E aí Ela cai aqui Pro lado Pra manga Essa parte aqui Da emenda Ela tem que pegar Nesse ossinho Que a gente tem no ombro Todo mundo tem esse osso Se você é magro Se você é gordo Se você é alto Se você é baixo Você tem esse osso Aqui no ombro Beleza? Então Essa costura aqui Da emenda Ela tem que pegar Próximo desse osso E ela nunca deve pegar Abaixo do osso Tipo Eu tenho visto Às vezes Algumas fotos Que vocês me marcam E que essa costura Tá pegando aqui Galera E aí a manga Vem quase aqui no meio E aí o caimento Tá totalmente errado E aí eu fico Meio preocupado Fico Meu Deus gente Será que eles não estão Entendendo Do que eu tô falando Então tem um vídeo Aqui no canal Que eu falo Sobre como comprar A camisa social A camisa social Gente A forma de você comprar É a mesma forma Que você vai comprar Uma camisa de viscose Embora ela não seja social Mas é o mesmo método E lá eu falo Sobre colarinho Falo sobre Essa colarinho aqui Falo sobre a parte Aqui do ombro Eu vou deixar esse vídeo Aqui na descrição Do vídeo Vai lá dar uma olhada Porque eu tenho visto Que alguns de vocês Não estão conseguindo acertar No caimento E no tamanho certo Dessa camisa de viscose Por isso é importante Vocês colocarem A hashtag De boa na moda Lá nas fotos Quando vocês postam No Instagram Que aí eu consigo ver O que vocês estão Conseguindo entender Os looks que vocês Estão conseguindo montar Conseguir perceber O que vocês não estão Conseguindo usar De uma maneira legal E aí eu vou falando Aqui no canal Beleza? Então Se você ainda não tem Esse hábito Vai lá Só você colocar lá Nas suas fotos A hashtag De boa na moda Gente Eu vejo todas Eu vejo todas Eu sempre separo um dia E aí eu vou vendo Todas as fotos lá E aí nos stories Quando você postar Alguma foto Você bota lá E me marca lá Nos seus stories Que eu vejo também Beleza? Então é isso Próxima peça Essa peça que eu quero falar Aqui eu já perdi as contas Essa aqui é qual a peça? Já perdi as contas Calma aí Uma, duas Quinta peça Que eu quero falar aqui Que é uma boa Pro verão Pro verão não Pro carnaval São as camisas de linho Cara Eu tô falando direto De camisa de linho Camisa de viscose Aqui nesse verão Mas porque Elas são ótimas opções Pra essas situações Se de repente Você vai numa festa Que seja na cobertura De um hotel Ou numa festa Que seja um pouco mais chique E aí Cara A camisa de linho Ela vai cair Muito bem Pra essa situação E aí dá pra você usar Com É A noite Dá pra você usar Com sobreposição A noite Se for uma noite Com vento Uma noite que não esteja Tanto calor Mas o melhor mesmo É você usar ela Diretão E aí dependendo Da ocasião Você pode deixar Dois ou três botões abertos Dependendo Se é tipo Num quiosque Uma parada Bem despojada Na beira da praia Se é uma situação Que você poderia Estar sem camisa Você pode usar ela Toda aberta Beleza? Vamos lá Vamos estabelecer Esse parâmetro aqui Você tá num lugar Que naquele lugar Você poderia estar Só de bermuda E sem camisa Você pode deixar Essa camisa de linho Ou a de viscose Toda aberta Que tá tranquilo Tá de boa E aí Essa camisa de linho É uma ótima Pra essas opções Até mesmo No final de tarde Num quiosque Não precisa ser nada chique E tal Mas sabe No final de tarde Num quiosque Você tá numa viagem Você quer Botar um ruto legal Pode colocar Essa camisa de botão De linho Que fica legal E aí galera Pode ser De manga comprida De você dobrar ela Tá tranquilo Claro que né Você não vai Num sol de meio dia Rachando na tua cabeça De repente Andando na areia da praia Com uma camisa de linho De manga comprida Dobrada Aí né gente Não se encaixa muito Vamos ao bom senso Mas de repente Se você tá Num final de tarde Às vezes sei lá Se você fazer um passeio De barco Geralmente Essas cidades aí Praianas Tipo Aqui no Rio de Janeiro Tipo arraial Búzios Tem esses passeios De barco Então dependendo Se é uma parada Fechada e tal Ou então Ilha Grande Até dá Pra você né Final de tarde Ver se você tá Com uma camisa de botão Ali Manga comprida Dobrada Toda aberta Vai ficar estilosão Então tá aí Essa é outra peça Que você pode usar Agora no verão No carnaval Tô falando verão Mas é carnaval Esse vídeo aqui no caso A outra peça Que eu quero falar aqui São as pochetes E aí gente Pochete Mas aí eu tô englobando Tudo aqui Tá Tô englobando A shoulder bag Tô englobando Aquela snack bag Tô englobando Qual mais Aquela Sling bag Que eu falei sobre a sling bag Na previsão de tendências Pro verão Pro verão não Previsão de tendência Pra 2020 A sling bag Eu não sei Onde vocês vão achar Por aqui Eu confesso que eu ainda Não vi nenhuma loja Mas tem aí A sling bag Aquela chest bag Acho que já não se encaixa Tanto pro carnaval Não Beleza Vamos parar só Na sling bag E aí gente Elas são ótimas opções Por que cara Carnaval Às vezes a gente quer sair Sei lá A gente vai sair Só com a carteira Celular E a chave Tem essas três coisas Carteira É né A carteira tá englobando Ali seu documento Porque né gente A gente tem que andar Com o documento E eu confesso Que eu sou um cara Que de vez em quando Eu esqueço de andar Com a minha identidade Mas enfim A gente tem que andar Com ela E aí onde você vai Colocar isso tudo De repente você tá Com esse short curto Uma camisa de viscose E esse short curto Você cara Você bota um celular No bolso Ele já pesa E você já fica andando Ali todo né Porque tá pesando Não fica legal Então assim Não é que não fica legal Não fica confortável Essas bolsas né Pochete Essas todas Que eu fui falando aqui Cara Elas são ótimas opções Por que? Vai caber tudo certinho ali Celular Carteira Documento Chave de casa Sei lá Uma bala Um chiclete Um ingresso De onde você vai O que mais gente? Diz aí O que mais vocês costumam levar No carnaval aí? Me diz aqui nos comentários O que vocês levariam Na sua pochete No carnaval É isso aí Me diz aí Que eu tô querendo saber Né Vai que vocês tem mais Protetor solar Protetor solar É legal Você levar na pochete Me diz aí O que mais vocês levariam Na pochete aí No carnaval Tem uma dica extra aqui Que é a seguinte Não Ela não é dica extra Ela é a sétima dica Que é O tênis casual Galera Tênis casual Com esses shorts Mais curtos Tipo É muito estiloso É uma pegada assim É um estilo Que era usado É um estilo bem europeu Mas que tá sendo bem usado Aqui no Brasil Aqui no Rio de Janeiro Cara Se você estiver vindo pra cá Pode vir com força Colocando esses shorts Mais curtos E tênis Mas enfim Tênis casual Tênis casual Beleza? Não é aquele tênis de corrida Não É um tênis casual E aí Enfim Pra as outras regiões do Brasil Falei aqui no Rio de Janeiro Mas enfim Pra Bahia Qualquer lugar Galera Pode colocar Tênis casual Com shorts Que fica muito estiloso E aí Vamos lá Eu sei que vocês vão me perguntar Das cores Qual cor de tênis Gente A melhor opção É o branco Beleza? A melhor opção É o branco Mas Estamos falando de carnaval Estamos falando de bloco Pra galera que vai pra bloco A gente tá falando de muvuca Então o tênis branco Ele vai sujar com muita facilidade E aí Se você tiver com a disposição De limpar o tênis branco Beleza? Você vai com o branco Se você não tiver com a disposição Eu sou um Eu não tenho disposição Pra limpar tênis Não suporto limpar tênis Mas é um mal necessário E aí Vai com Primeiro Pode ir com tênis Que seja tipo de couro Ou de borracha Que vai ficar mais fácil De você limpar Evita ir com os de tecido De lona Porque aquele sujou Meu amigo Pra limpar aquilo ali É uma situação Bem chata e difícil Então vai lá Vai com esses de borracha Ou de couro E aí Ou você pode ir também Com cinza Com preto Enfim Você pode ir com outras cores Claro Você tem que olhar ali O teu look E ver se o tênis vai combinar O branco é o mais fácil Que cara O branco é quase que universal Ele vai combinar com tudo ali Ele até combina É mais fácil de combinar O tênis branco Do que o tênis preto Porque geralmente O preto é o básico Mas quando a gente Tá falando de tênis O branco Acaba sendo mais fácil Na dúvida Tem um vídeo aqui no canal De como usar tênis colorido Eu vou deixar o link Aqui na descrição do vídeo Vai lá dar uma olhada Que se você tem tênis vermelho Amarelo Verde Qualquer cor de tênis Naquele vídeo Eu te dou umas dicas Pra você conseguir combinar Esses tênis aí Bom carnaval pra vocês Com consciência Carnaval São aqueles 3 dias Mas existe todo um ano Mais de 300 São 360 e alguns dias aí Pra você curtir Pra você viver Então não precisa ir desesperado Querendo viver tudo em 3 dias E sofrer as consequências depois Então é isso Consciência A gente se vê no próximo vídeo Aqui no canal Ou lá no Instagram Tchau